Dá só uma olhada nesse relógio aqui, ó. What time is it? Que horas são? It's 28 past 5. Mas como assim? 28 que passou dá 5? Que horas que é isso? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Vamos falar sobre horas aqui hoje. Esse é um assunto que parece que é muito fácil, mas pode dar uma confundida aí na cabeça de muitos de vocês. Porque o sistema de horas deles é um pouquinho diferente. Um pouquinho só diferente do que a gente usa aqui no Brasil. Vocês vão saber disso agora. Então, eu comecei o vídeo falando assim, ó. It's 28 past 5. Ou seja, 28 que passou dá 5. Se você faz os cálculos aí, ó. Você quer dizer que é 5 e 28. Que passou 28 minutos dá 5. Mas se você fala 28 que passou dá 5 aqui no Brasil, a pessoa vai ficar bugada, né? Pô, que horas que essa pessoa falou? Como é que é? Até ela entender, já deu 6 da tarde e a vida continua, né? Então, eles usam muito o past. Tem uma outra preposição que eles usam, né? Que é o to. E também algumas outras expressões, né? Que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje. Então, já deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá um tapa no belzinho pra você ser avisado das próximas aulas. Confere meu curso aqui na descrição. Primeiro link. A arte da conversação tá com uma promoção muito legal pros nossos learners aqui do canal. Bom, lá nos Estados Unidos, eles usam muito o AM e o PM. Pra diferenciar as horas do dia e as horas de tarde ou noite. No seu relógio aí, provavelmente você tem esse AM e PM, né? AM é o anti-meridian. E o PM é o post-meridian. Antes do meridiano, pós-meridiano. Algo nesse sentido. Então, pra perguntar as horas, a pergunta é simples. What time is it? What time is it? Simples assim. What time is it? E pra você responder, coloque o it's na frente. It's two o'clock. São duas horas em ponto. It's five o'clock. Cinco horas. É importante dizer que esse it's, mesmo que a tradução no português não exista, é legal você colocar. Tem muitas pessoas que falam sem o it's, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, mas é bem informal. Então, pra você falar bonitinho, coloque o it's, né? Tipo, são três horas. É meio-dia. Algo nesse sentido. Vocês viram que eu usei o o'clock. O'clock a gente usa quando a hora é exata, cravada. O'clock. One o'clock, two o'clock, three o'clock. Outro detalhe importante é o AM e o PM, que eles usam pra diferenciar as horas do dia e as horas da tarde ou da noite. Então, sete horas da manhã, it's seven AM. Sete da manhã. Sete da noite, it's seven PM. Seven PM, sete da noite. Então, tem essa diferença aí, tá vendo? Já no Brasil, seria as sete horas da manhã e sete horas da noite, dezenove. Né? Nos Estados Unidos, eles não usam isso, não. Tem as expressões, né? It's noon. É meio-dia. It's noon. It's midnight. It's midnight. É meia-noite. Eu até falei isso num vídeo anterior, né? Quando a gente falou de dias, né? E tempo e tudo mais. Os horários quebrados em inglês, você vai falar normalmente como se estivesse lendo os números. Então, ó. Quatro e trinta e sete, você vai ler. It's four thirty-seven. It's four thirty-seven. E aí, se for quatro e trinta e sete da manhã, it's four thirty-seven AM. Se for da tarde, it's four thirty-seven PM. It's five thirteen. It's five thirteen. Or, it's five thirteen AM. It's five thirteen PM. Vou passar algumas horas aqui pra vocês. Olha só. It's eight o'clock. Esse o'clock é a expressão de imponto. Beleza? Pegou? Muito bem. Agora, pay attention, meus queridos. Alarners, atenção, porque agora vocês vão ver aí o past. It's five past eight. It's five past eight. Olha só. É cinco que passou das oito. Cinco que passou das oito. Ou seja, oito e cinco. Primeiro, você coloca os minutos que foram passados e depois o passado, né? O past e a hora que aqueles minutos passaram. Tá entendendo? It's five past eight. It's five past eight. Agora, olha isso aqui, ó. It's ten past eight. It's ten past eight. Ten, dez, que passou das oito. Então, oito e dez. Claro que você poderia falar, it's eight ten. Assim como anteriormente, você poderia falar, it's eight o'five. Mas, você também tem outra maneira de usar quando usa o past. E também quando você usa o to, que a gente já vai ver já. Olha a próxima hora aqui, ó. It's a quarter past eight. It's a quarter past eight. Quarter aqui é quinze, quinze minutos. Porque se você pega o relógio, ó, divide ele em quatro, você tem quatro partes de quinze minutos. Né? Uma opelada de pizza aí, ó, com quinze minutos cada. Então, cada quinze minutos de um relógio é um quarto. A quarter. A quarter. Por isso que a gente fala, um quarto que passou das, no caso aqui, passou das oito. A quarter past eight. It's a quarter past eight. É um quarto que passou das oito. Or, it's eight fifteen. Ou, oito e quinze. Tanto faz. Tem aqui mais uma, ó, twenty past eight. It's twenty past eight. Passou vinte das oito. Eight twenty. Oito e vinte. Twenty five past eight. Twenty five past eight. It's twenty five past eight. Vinte e cinco que passou das oito. It's eight twenty five. Half past eight. Half past eight. Half é trinta. Lembra que quarter é quinze minutos? Half não é half. 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 Half significa literalmente metade. Então, é a metade do relógio. Que representa aí thirty minutes. Trinta minutos. It's half past eight. Trinta que passou das oito. Agora, atenção. Vocês viram aqui somente exemplos com past. Agora, tem a outra preposição que é o to, que é o para. O past é o que passou. O to é o que vai chegar. Então, olha só. It's twenty five to nine. Twenty five to nine. It's twenty five to nine. Ou seja, vinte e cinco para as nove. Vinte e cinco para as nove. Quando falta vinte e cinco para as nove, que horas são? É nove e trinta e cinco. Né? É isso mesmo, Flash? Oito e trinta e cinco. É isso aí. Oito e trinta e cinco. It's eight thirty five. It's eight thirty five or twenty five to nine. Difícil isso, hein? É difícil pensar no cálculo dos números. It's twenty five to nine. Vinte e cinco para as nove. Então, é oito sobe dois, diminui aqui, raiz quadrada, e aí você chega na hora. Isso, isso. Twenty to nine. It's twenty to nine. Vinte para as nove. Aí é bem fácil, né? Oito e quarenta. Eight forty. More. What time is it? It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. É um quarto para as nove. É um quinze para as nove, né? Or eight forty five. Ten to nine. Ten to nine. It's ten to nine. Dez para as nove. So, it's eight fifty. Então, o to é você usa para as horas que vão vir. O past para as que já passaram. Tem mais dois aqui. It's five to nine. It's five to nine. Cinco para as nove. And finally, it's nine o'clock. It's nine o'clock. Nove em ponto. E para treinar aí, vamos fazer a homework, né? It's homework time. Coloca aqui nos comentários. What time is it right now? What time is it right now? Que horas são agora que você está assistindo esse vídeo? E coloca aí do jeito que eu ensinei, né? It's. Aí você coloca as horas, né? Por extenso, normal. Ou você coloca o past, o to. Treina aí. Se for midday, midnight, treina o half, treina uma quarter, treina tudo aí. Let's practice. Não vá embora ainda que eu separei mais dois vídeos para você clicar e assistir, que vão ajudar muito nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Civeira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.